Obrigado. 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 O que é o que é o que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Samaja surakçita tawaya etikarana ayetana vila. 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 Samaja surakçita tawaya etikarana vila. Samaja surakçita tawaya etikarana savapanur. O que é isso? E aí 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 E aí